Na estrada da vida de estranhos mistérios Fiel companheiro, é Cristo Senhor Presente constante ao longo da estrada Jesus companheiro, me anima com amor Não estou sozinho, eu tenho um amigo Em meio aos perigos, presente e resta Não me desampara, em meio a jornada Jesus companheiro, comigo estará O bom companheiro é aquele que ajuda Na eterna conquista da vida real Jesus é este amigo de doce bondade Que deu a minha alma o gozo eterno Não estou sozinho, eu tenho um amigo Em meio aos perigos, presente ele está Não me desampara, em meio a jornada Jesus companheiro, comigo estará Amém Quero estar ao pé da cruz De onde rica fonte Corre francas a lutar Do calvário monte Sim, na cruz Sim, na cruz Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre me glorio Em meio aos perigos Sim, na cruz Graça eterna chome, mato-te na estrela me, raios seus mandou-me. Sina Cruz, Sina Cruz, sempre me glori. E, enfim, vou descansar, salvo além do rio. Sempre a Cruz, Sina Cruz, meu Deus, que irás recordarme. De la sombra, Salvador, que irás a bregarme. Sina Cruz, Sina Cruz, sempre me glori. E, enfim, vou descansar, salvo além do rio. E, enfim, vou descansar. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. É sede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável, o amor de Deus. Vejo o amor de Deus, no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus, em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. Em qualquer ocasião, posso sentir esse grande amor, a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia, este amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia, este amor cuida de mim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia, este amor cuida de mim. Glórias terei lá nos céus, quando daqui me ausentar, estarei junto a meu mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá nos céus, porque a Jesus aceitei, estarei junto a meu mestre, longe das glórias terrestres, junto a meu mestre e meu rei. Sim, 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 venha alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Cristo é nosso guia, nossa alegria, nossa salvação. Vem, 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 as mansões celestes, Cristo nosso mestre já nos resgatou. Sim, 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 venha alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Sim, 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 sim O homem sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar O homem sem Deus é alma insegura que não se repaz Como a folha murcha que caiu no ramo e não pode voltar O homem sem Deus é alma em tristeza caminhando sozinho Embora lutando sempre é derrotado, não vence jamais É um barco sem lei, perdido sem rumo, bem longe do cais Mas quando esse homem olhar pra Jesus e compreender Que Cristo é o caminho que faz segurança e que alegra ao viver Então passará a ter alegria nos caminhos seus Porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus Porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus Eu espero que viverá uma vida de paz Eu preciso de Ti, ó Senhor Quando a morte ao meu lado chegar Eu preciso da Tua presença Pra minha fronte elevar e alegrar Eu preciso da Tua amizade Não duvido que em Ti há prazer Se na vida eu tiver dissabores Se na vida eu tiver dissabores Alegria contigo eu terei Eu preciso sentir Teu amor Eu preciso sentir Teu amor Quando o mundo me abandonar Ao Teu amor Ao Teu lado as angústias desfazem Se bem perto de Ti Para sempre eu ficar Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Alegria contigo eu terei Alegria contigo eu terei Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Não duvido que em Ti há prazer Não duvido que em Ti há prazer Se na vida eu tiver dissabores Alegria contigo eu terei Alegria contigo eu terei Eu preciso da Tua amizade As sombras vêm à terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lotar em durações. Quando a tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer. Eis que então Jesus vêm ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lotar em durações. Se as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver. Em Jesus, encontro o refúgio das tormentas deste meu viver. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lotar em durações. Quando o sol se esconder e a noite chegar Eu elevo os meus olhos a Deus. Em fervente oração, nele vou me esconder Até que um dia amavioso raiar E descanso terei só em Deus confiar E esperar o consolo real E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu Rei Não me deixa sofrer nenhum mal Quando o dia iniciar E o sol levantar Nova prece eu elevo a meu Deus Para agradecer Para agradecer O repouso feliz Para o trabalho de novo voltar Eu bem sei que o Senhor Ouve a minha oração Pois sincero Pois sincero a ele eu vou Ele é o meu Deus Que me escuta com amor E conhece o meu coração Que me escute Que me escuta com amor Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia esplendoroso, Do regresso teu Senhor, vem esperança deste mundo, Vem o milênio inaugurar, Vem teus remidos despertar do sono, Ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, Vem, ó mundo libertar, Dessas dores em que geme, Teu poder vem demonstrar, Vem esperança deste mundo, Vem o milênio inaugurar, Vem teus remidos despertar do sono, Ó, vem teu reino confirmar. Vem, ó Cristo desejado, Vem, ó Cristo desejado, Tua glória revelar, Vem, ó Cristo desejado, Vem, ó Cristo desejado, Vem, ó Cristo desejado, Vem, ó Cristo desejado, Vem o milênio inaugurar, Vem teus remidos despertar do sono, Ó, vem teu reino confirmar. Vem teu reino confirmar. Quando a tardinha se esconde o sol e já a noite descendo vem. Sinto em minha alma a Deus subir ardente prece ao céu de além. Jesus, Jesus amado, mil graças quero darte por tua proteção. Senhor, amém. Senhor, amém. Por mais um dia me protegeu de mil perigos ao meu redor. Quanta bondade em ti, ó Deus, ao conduzir-me com tanto amor. Jesus, Jesus amado, mil graças quero darte por tua proteção. Senhor, amém. Senhor, amém. Faz-me, bom mestre, que eu possa estar junto contigo no eterno lar. onde pra sempre, ouque emoção, serei guiado por tua mão. Jesus, Jesus amado, mil graças quero dar-te por tua proteção, Senhor. Amém. Senhor, amém. 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 Amém.